Aleluia! Eu creio! Veja a esperança de volta com Deus, Senhor. Você se lembra que a Deus tudo pediu? Por aquela bênção e até conseguiu. Era um feliz valente loutador. Mas não entendes como tudo acabou, né? Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que diz, foi Deus que te deu. Era tão feliz e glorificava Deus. Esse bebê do valente loutador. Mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas o nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas o nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir Em nome de Jesus Não vai conseguir Aleluia, glória a Deus Santo é o teu nome, Senhor Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Sinto que acabou Dou em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se erguer Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Vem, o cara se volta, tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Aleluia, glória a Deus O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir 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 Obrigado.